Os irmãos de Limeira começaram a cantar bem cedo, influenciados pela família. Profissionalmente já estão na estrada há 10 anos, percorrendo todo o Brasil. A dupla tem por influência os grandes clássicos do sertanejo. Profissionalmente já estão na estrada há 10 anos, percorrendo todo o Brasil. A dupla tem que cantar e começou por ali. Desde criancinha a gente sempre gostou de, tinha um carreiro, um tonico de noco. Aí como meu pai sempre cantou nas festas das famílias, a gente cresceu, mas ele nunca forçou, foi naturalmente. E inventamos de seguir carreira agora. A gente viu que deu certo, que aziou, a galera gostava e estamos aí até agora. Para se dedicar à música, a dupla tem que abrir mão de muitas coisas, principalmente nos finais de semana com a família. Para pegar a estrada e fazer shows. Para eles é muito gratificante estar pelo Brasil cantando, fazendo o que gostam e amam, cantar. Olha, não é fácil não. Tem que deixar a família às vezes de lado, diversão, lazer. Você tem que trocar tudo porque o serviço é mais no final de semana, né? Quando a turma está se divertindo, você está ali cantando. E não é fácil, você chega em todo lugar que você chega, tem sempre um caboclo que toca a viola, violão, querendo que você canta. Não importa se é segunda, terça ou quarta, tem sempre um caboclo lá para querer tocar a viola. Mas se é aquilo que você gosta, acaba virando, vira rotina, vira um prazer fazer aquilo que gosta. Não chega a ser um trabalho, chega a ser um hobby, uma diversão. Hoje eles vêm seguindo os ritmos do momento, sempre se inovando, com repertório bem eclético, para não deixar ninguém parado nos shows. A gente começou fazendo bastante raiz, mas como a mudança agora do mercado pede, a gente faz... O Eduardo tinha que até cantar funk no show. A gente faz o raiz, o universitário e a gente tem um show do Eduardo Rafael bem eclético. A gente gosta bastante do universitário. Para falar a verdade, 90% do nosso show é universitário. A gente faz um momento, a gente fala momento boteco no nosso show. O Rafael pega a viola, a gente dá umas cachaças para a galera que gosta. Se fala um Zé Rico, um Tião Carreiro e Pardinho, e não pode deixar faltar essas raízes. Onde começou a música sertaneja, a gente nunca deixa morrer. A gente sempre coloca no show. Eduardo e Rafael estão percorrendo a região para divulgar o novo trabalho, Amores de Mentira, uma música romântica que vem caindo no gosto do povo. Eu quero um amor que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade para acabar Que cause arrepio Um amor que me faça coração lindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Não precisa durar muito não, só uma vida inteira Vai, 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 vai A gente tá fazendo um trabalho de divulgação com a nossa nova música Chama Amores de Mentira A galera pode acessar o Youtube, nosso canal, conferir lá Uma música romântica, bem bacana, acústica A aceitação está bem, está bem demais A gente está gostando demais dessa galera O povo mineiro é muito caloroso, né? A dupla em seu novo CD e DVD conta com a participação especial De Edson Hudson e Carreiro Capataz Para Eduardo e Rafael é muito importante essa parceria com grandes músicos Dividir comigo a cama de solteiro O meu guarda-roupa, o banho de chuveiro Bruma Fanta Porto, né? Graças a Deus a participação dessa música aí do Tião Que chama Sente a Razão, Tião Que é a cara também do Carreiro Capataz Que já vem nessa origem de música raiz E essa música a gente lançou também uns 4 meses atrás com Edson Hudson Que é da nossa terra de Limeira lá Que tem um nome bastante conhecido aí Que é o Edson Hudson Para nós foi um prazer enorme ter participado e gravado essa música A música chama Sumas Consequências também Também tem um videoclipe Gravamos em DVD, Modão, foi em 2000 e... 2013 Em 2013 fizemos um trabalho em DVD Que a gente resgatou chama de Voz às Origens Resgatou só o Modão que a gente começou a carreira Então tem participação do Zé Henrique Gabriel na Mala Amarela na música Ronaldo Filho e Araguaia, né? Isso com Desatina Que é o pai deles O Mazinho quer ver também? Parece que é a esposa dele também O Mazinho, nosso pai também, tá bem bacana esse DVD É assim Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu eu, eu, eu